Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats? Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Mandou 600 beats. E a casa do Strapper? Que porra foi aquela? Pois é, cara. Como é que foi? Eu te esqueci. Eu nem entrei nesse papo porque eu te esqueci. Eu também. Mas... Eu também. Mas e aí? Como é que foi? Pra começar. Como é que foi? Um cara te convidou pra tu entrar na casa do Strapper. Já começou, nem foi isso. Eu que me joguei na Arapuca. Foi tipo assim... Tu sente que foi uma Arapuca? Essa é a palavra? O que é uma Arapuca? É uma trap. É uma armadilha. Ah, então eu falei certo. Mas tipo, eu vi que ia rolar um reality e tal. Eu sempre conversava já com os amigos. Mano, por que ninguém nunca fez um BBB de artista? Tipo, que pode fumar e uma loucura. Pô, sabe que a gente... Assim, pouco antes de lançar isso daí, essa foi uma pira que a gente teve. Só que o que a gente queria... A diferença do nosso é que a gente ia botar um octógono no meio pros caras resolverem a diferença na porra. Puta, ia ser muito da hora isso no box. Né? Põe uma luva bem grossa. Tem que fazer. Põe aqueles capocetinhos pra não ter ninguém machucado. Mas a oportunidade tá aí. Vocês viram que o bagulho ia dar hype, né? Pô, pra caramba... Isso que ia dar certo. Então tem a brecha. Rolou briga até, né? Não rolou? Ah, dá pra chamar, dá pra tentar chamar de briga aquilo. Aquilo foi tosco mesmo, cara. Parecia umas meninas brigando, mas tudo bem. Eu não tive nem reação, mas enfim. Quem que brigou que eu não sei? Ah, não sei também quem que era, mas tipo, foi uma briga bem tosca. Tu brigou com alguém? Não, não. Eu tava com vontade, mas... Entendi. Porra, os caras mó gangsta, tá ligado? Os caras brigando. Não, eles estavam vindo em volta. Eu falei, ah, porra, eu vou pular uma briga dos outros? Não, não. Mas... Tu ficou rindo? O que que eu... Não, eu tava puto, viado. É uma fita. Por que que eles brincam? Que porra? Por que que alguém sai na mão? Por que que eles saem na mão? Então. Cara, então, ó. É, calma. Coisas que você pode falar e coisas que a gente tava aqui de falar. Claro, claro. Se é que a história é longa pra caralho. Ah, entendeu? Eu vou tentar resumir um pouquinho. Enfim, eu nem ia ser convidado. Eu vi que ia rolar esse ano e tinha o pessoal que tuitei. Nossa, que da hora. Seria da hora o início. Tipo, nós fui ver como que eu sou de verdade. Tipo, ó. Aí já veio o cara já e me chamou. Pum. Aí eu aceitei. E ficou por isso. Mas foi estranho. Tipo, até o tempo do começo, tipo, não tinha informação de nada. Assim, tipo, era aí a colar e... Silêncio, assim. Aí passou pra minha produtora. Um contrato e tal, não sei o que lá. Aí... Fomos lá. Aí aconteceu. Já indo lá. Eu e o Climper deu uma passagem por causa de dobel com a bagagem. Aí... Tipo, já tinha que agendar a próxima viagem. Aí tinha que mandar um dinheiro. Aí ele falou, não, mano. Paga aí que quando você chegando aqui eu te reembolso. Aí, beleza. Paguei a passagem do outro horário e tal. Aí já foi estranho. Porque eu cheguei lá, mano. Eu não peguei nenhum dinheirinho, não, de volta, desse dinheiro aí. Aí eu fiquei, tipo, não, vai dar depois. Nem vou ficar em cima. Mas começou a acontecer um monte de coisa estranha. Porque, tipo, as garotas que tinham chegado bem cedo no aeroporto, elas estavam na van ainda. Tipo, muitas horas, assim. Eu fiquei, mano. Por que que não estão no hotel? Porque a gente ia ficar no hotel. Aí já não teve hotel. A gente foi direto pra estrada. Mas, enfim, mano. Calma, vou tentar resumir em partes. Não vou ficar muito tempo contando essa história. Muita coisa da hora. Mas até agora você teve bad vibes. Não, é só bad. Se você quer que eu contem. Positividade vai ser outra história, mano. Ah, a gente chegou lá doideira, velho. O cara achando ali. A gente já foi mó doideira, velho. Porque, tipo, a casa era da hora, assim, grandona, pá. Mas ainda as câmeras nem tava... Não tinha microfone nas câmeras ainda, assim. Não tava ligada. Aí entrei no meu quarto. Deitei na cama, assim. Eu comecei a olhar em volta, sim. Viu uma TV, pá. Mas muita coisa, assim, estúdio. Eu falei, mano, eu vou dormir no estúdio. Comecei a me perguntar, assim. Eu dormi no estúdio. Mas deitei, assim, pra descansar. Aí no que eu deitei, assim, entrou uns 20 caras, assim, ó. Tipo, para a sessão do estúdio, assim. Aí tocando beat. Caramba. Os caras mandando freestyle. E aí eu deitado. Onde era pra ser meu quarto, assim, aí. Meu cérebro, tipo... Mano, tem alguma coisa aqui que tá meio estranha aqui, velho. Eu acho que aqui não é meu quarto, né? Aí, tipo, eu fiquei puto. Falei, mano, não vou ter paz aqui. Vai ficar o cara do vídeo, vai ficar o cara... Eu fui lá pra fora. Dormi lá fora, velho. Primeiro dia. Aí, primeiro dia que eu dormi lá fora, já acordei com a garganta destruída, já. Já acordei zoado. Aí, chuveiro também, já não tinha água. No outro, água gelada. Caralho, velho. Aí, tipo, daí... Deu clique, né? Tipo, tem algo errado. Tipo, até o almoço não tava vindo na hora certa, assim. Tipo, uns do almoço. Aí, eu tava sozinho, assim, na cozinha, brisando, assim. Aí, eu olhei pra câmera, aí eu pensei assim, mano. Imagina o público me vendo, tipo, isso que tá acontecendo, assim. Aí, a hora que eu pensei nisso, eu entrei meio que em choque, assim, mano. Eu comecei a pensar, mano, cara, não pode ver não nessa situação anti-artista, sabe ligado? Independente, eu falei, mano, eu durmo até no chão, porque... Pô, sempre fui pobre, já dormi no chão muitas vezes. Pra mim, isso não é problema. Mas eu não quero que o público me veja assim, ó. Eu sou inspiração pros moleque. Sim, sim. Sou motivação de favela, vai me ver. Eu falo, não, quero ser igual esse cara, relógio, pão bonito no clipe. E também do no chão. Porra, eu falei, não posso dar esse exemplo. Aí, já, daí, começamos a trocar ideia, já. Eu e os moleques, assim, tipo, mano, tá meio estranho isso, pá. Daí, já começou o planejado, tipo, vamos sair fora, pá, mas nem vamos explorar nada, pá. Suave. Aí, a gente foi avisar o cara lá de baixo. Os moleques de baixo, tinha o de cima e o de baixo. A gente foi avisar que tava estranho, que a gente não queria nem aceitar passar por isso. Aí, a gente falou, tipo, os moleques, eles não... Na primeira hora, eles não aceitaram bem, assim. Tipo, acho que eles acharam que a gente tava meio que dissipado de frescura, de ter que passar por certas situações. Eles não pegaram a visão que o público quer ver. Aí, tipo, um pouco antes disso, a gente tinha gravado a... Tipo, o primeiro episódio, que ia ser, do reality. Aí, gravamos pra uma entrevista. É logo depois que teve essa situação que eu falei com os moleques. Aí, que garoto falou, vou mostrar o primeiro episódio pra vocês, pra vocês aprovarem, pra gente postar, assim. Aí, quando começou o vídeo, mano, era, tipo, a câmera, assim, uma filmando você. Aí, a mulher perguntando, mal de longe, assim, na sala. E não tinha microfone na... Na mina. Não tinha microfone, ninguém, entendeu? Não tinha microfone. É só microfone da câmera, meu. Aí, tipo, daí, eu até sentei, tipo, a TV ali, eu sentei atrás da TV, porque eu fiquei só olhando a reação deles, assim. Eu falei, mano, e vendo, assim, eu fui vendo todo mundo, assim, tipo, entrando em choque. Dava pra ouvir nada, vídeo... Eu falei, mano, tô no Black Mirror, viado. Eu até postei, mano, tô no Black Mirror, mano. Tipo, era um bagulho surreal. Eu não sei nem explicar o que aconteceu, mas o resumo das ideias que daí a gente se revoltou. E... Mas, mano, ele falou, mano, a gente já tá aqui. A gente tá preso aqui, vamos tirar uma onda, né? Aí, já começamos a festejar, já compramos bebida, fuma Jorge, traz amiga. Pra dentro, vai pra fora, várias coisas, a gente começou a curtir, assim, mano. A ideia da casa era ser um bagulho liberado mesmo, com acesso à internet, foda-se. É, era pra ser... Não, aqui já tá, mano, era pra ser, tipo... Era pra ser Big Brother, já, mas aí... Eles liberaram, isso que foi... Tipo, assim, foi muito improvisado, isso que eu vejo, foi muito de freestyle, assim, porque aí não... Chegou, não podia, mas de repente podia, só uma hora. Aí, de repente, podia, 24 horas por dia. Aí, tipo, as câmaras nem estavam ligadas, tipo, mano. Uma loucura, enfim, a gente... A ideia era boa, mas a produção não foi. Mas a execução foi uma loucura, mas, tipo, o sábado foi o patrocinador, o cara lá da... Da Wanted, porque ele foi o patrocinador, chegou firme, moleque que também pagou a casa, chegou firme, ninguém falhou. Foi erro de uma... uma parte ali da organização. Foi a produção, né? Da parada. É, a produção faltou estrutura pra eles também, foi que foi mó... Eu não quero ficar... Não, a produção, eu digo, a produção, a quem falou assim, ó, eu vou fazer essa casa acontecer. É. Esse cara vacilou. Mas por que que chegou no ponto dos caras saírem no soco? Então, aí chegou um ponto que... Tava geral revoltado, mano. Nós tava quase fazendo rebelião. Já tava quanto tempo lá dentro? Uns três dias. Só isso, já tava geral revoltado. Uns dois dias. Caralho. É, porque nós percebemos uma patifaria, a gente falou, mano, que porra é essa gente que ir embora daqui? Só que a fita era, se eu... Se eu quisesse ir embora na hora, eu podia comprar passagem e ir embora na hora, mas eu pensei, porra, tem vários moleque que eu nem sei, vários moleque que nem é conhecido na música, eu não sei se o cara tem dinheiro, não sei qual que é a situação deles. Gente lá do norte, isso que eu fiquei puta, gente lá do norte, MC pequeno que veio atrás de um sonho, e o cara brincou com o sonho de vários moleque, mas eu falei, eu vou ficar aqui até o final, com o moleque até resolver, todo mundo vai embora junto, daí a gente ficou lá, enfim, aí o que aconteceu? Chegou a produção, falando que tava rolando uma discussão lá na casa, que eles foram na casa do cara lá, eu tava rolando uma discussão, tava preocupado, sei lá, com a fita de casal, não sei, aí a gente falou, vamos lá, cobrar, já fiquei puta, eu que fui primeiro chamar, falei, mano, vamos lá, ver se tá bem, tá ligado, se tá tudo certo, não sei, porque os estresses, todo mundo tá estressado, tá tenso, a gente foi, tipo, em 10 lá, pegamos o Uber, colamos lá em 10, daí que era o combinado, falou, mano, caralho, é uma casa do Big Brother que pode sair, maluco, viado, você tem que entender, mano, se fosse filmado tudo o que aconteceu, nossa, nós tava rico, tava rico, tava rico, tava rico, porque foi muito foda, foi tipo coisa de filme, assim, tirar a parte de zoar, foi da hora, mas daí, foi da hora porque foi zoado, é, foi mó adrenalina, a gente chegou lá, se nós tava puto assim, lá na frente planejando, aí a gente falou, não, nem vamos partir pra agressão, vamos só conversar, ver se tá tudo bem entre eles, não vamos se meter também, vamos sair fora, só que não foi todo mundo, queria, mano, todo mundo queria, só que a gente sabia que ia ser mó pior depois, tá, uma galera tava com medo, porque nós tava lá, não sei o que lá, aí chegamos lá, tava suave, disse, né, entre eles, assim, aí, daí já aproveitei, eu tava, tava puto, eu já comecei a cobrar as outras ideias, já falei, mano, o que cê tá fazendo, tipo, faltando até comida, se não a gente tivesse dinheiro, ia faltar comida, várias coisas básicas, comecei a cobrar, ele começou, não, é culpa da produção, o vídeo é culpa da produção, é culpa da produção, aí tava o cara que brigou com ele, é o que tava, assim, esse cara é o cara que saiu na mão, é, o cabeludo é o diretor, e o outro é outro, aí o diretor, tipo assim, o cara falando, é o diretor, é a produção, aí o cara da direção, tipo, atrás de mim, tava só, tipo, olhando, assim, só engolindo, assim, e eu, mano, sorte que o cara, ele, o diretor, ele foi sair na mão, porque senão ia ser eu, velho, porque eu tava, tipo, cobrando as ideias, assim, magoado, tava magoado pelos meninos, mano, falei, você é louco, mano, mas aí se tu fosse brigar, ia sair assim, é assim que você não, não, sou negrão, tá, sou CJ, tá, ia ser triste, fora que nem gosta de briga, mas eu tava tanto, mano, nossa, que mágoa pelos moleque, mano, tava, tipo, eu já tava em cima dele, assim, ó, me segurando, assim, eu falei, mano, tá ligado, seja homem, pelo menos já admitir que você fez merda, ó, vamos resolver, porra, o mínimo que você pode ser esse homem parar de mentir, desculpa, eu já tava ficando no ódio, que ele tava dando desculpa, aí no que ele falou a quarta vez, mas é culpa do diretor, aí o cara já veio atrás, já encaixou, pau, na cara dele, só que ela não foi filmada, mas o primeiro, só que foi o único, que foi da hora, assim, foi um bem dado, aí eles começaram aquela nadadeira, assim, aí eu fiquei, tipo, O que que filmou aquela porra? Será que eu posso falar que a gente filmou? Não sei. Melhor não, melhor não, deixa depois na final, então me fala. Não vou ser um X9, como homem. Tá, não, não fala não, não fala não. Aí, tipo, nós tava olhando, aí os caras começaram a gritar, assim, não, briga entre dois, ninguém vai pular, aí, tipo, nós ficamos em volta, olhando aquela palhaçada. Mó drama, velho, mas sei lá, mó fita. Ó, ninguém se machucou, né, pelo menos. Ninguém se machucou, é impossível alguém se machucar naquela. Aí, depois disso, mano, já começamos a rir, velho, tipo, a gente pensou, mano, que putaria que tá acontecendo aqui, nós já começamos a tirar a hora, fazer piada, curti a casa, fiz rebelião de mentira, botou fogo na bandeira, né, branca. Aí, em geral, eu fui pra casa, McDonald's, vida que segue. Seis de cara lá, com o tempo. Mas, tipo, eu acho que mais uns, sei lá, um, dois dias, né, na negatividade barra positividade lá. Mas eu conheci pessoas incríveis, mano. Maconha, PTK, PL, várias pessoas. É, que da hora. Tem mais beats aí pra nós? Tem não, é isso.